Você gosta de Lego? Eu amo Lego, é muito legal montar coisas e hoje vamos ver coisas montadas de Lego As coisas mais inusitadas com Lego Aqui temos uma mesa de Lego A gente pode ter uma dessas na nossa casa? Não, mas eu achei muito legal Então por que não? Porque não vai combinar com o estilo da casa Ah, fica mó legal, fica tudo coloridinho, ó E onde você vai colocar isso? Peraí, tem um computador na cozinha? Eu não sei o que é mais inusitado, a bancada de Lego ou ter um raio de um computador na cozinha? Não faz sentido Vem aí A mudança tá chegando Em agosto, aguarde Uma tartaruga com rodinhas Às vezes ela quer ser radical Tadinha É legal, é divertido, não é? Não Olha, colocaram a chave Isso aqui é uma ideia genial, porque cada chave tem um chaveiro de Lego e você chega na sua casa e prende ele Agora que eu reparei Pois é, e você nunca vai perder mais a sua chave Será? Será? Gente, eu não sei o que acontece com o Gabriel, mas ele é um pouquinho desatento Toda vez que a gente vai sair de casa é a mesma coisa Que bom que ele reconhece Não, é sério, é a mesma coisa Tipo, gente, cadê a chave do carro? Chave do carro? Ah, eu não sei A chave do carro tem uma habilidade incrível de se esconder Coisas que o Gabriel perde Chave do carro, cartão de crédito e carteira Esse é o top 3? Esse é o top 3 Nossa, tudo assim engenhoca? Tudo essa engenhoca pra segurar o celular Engenhoca, é tipo uma engenharia com minhocas? O faqueiro Ah, isso aqui é legal Eu não sei porquê, mas parece que esse negócio vai desmontar a qualquer momento Parece, né? Porque o negócio é puxar de cima Não sei se isso aqui é muito funcional Mas é legal Ele é coloridinho Só se você colocar cola, né? Que aí fica tudo grudado e não desmonta mais Eu acho que se eu fosse fazer um desse, não ia dar certo Porque eu ia pegar tudo da mesma cor e fazer um padrãozinho assim É, mas não tem toque de cores? Tenho Aí se não for todos da mesma cor, eu vou dizer Ah, não, não tem só amarelo, eu não vou fazer Ó, um abajur Ah, olha o trailerzinho, que bonitinho Esse aqui? Aham Isso aqui não tem nenhuma proporção, né? Porque, tipo, tem um trailer aqui E do lado tem uma abóbora gigante Maior que o trailer Você nunca viu Cinderela, não? É uma carruagem de abóbora Ah, e aqui tem um Yoda gigante Maior que o trailer Não tem proporção nenhuma nessa escrivaninha Tartaruga do lado É uma casinha de roedor Ele vai roer tudo? Imagina as peças de Lego, o ratinho roendo tudo Ele late? Não, isso aqui é o som de roer Ah, sério? Eu não sabia que era um som assim Eu acabei de inventar Uma estante de Legos Olha só que legal Nossa, o CD Sabia que antigamente As pessoas usavam CD Para ouvir música? Você tinha que colocar o CD Num rádio Só cabia, tipo, 15 músicas Dentro do CD Não cabia mais que isso Gente, eu tinha um estojo Que era estojo de CDs Um estojo Eu tinha... Quer ver, ó? Eu acho que era na época do Play 2 Era tipo uma coisa assim, ó E a minha sempre tinha personagem Era tipo assim, ó Um estojo de CDs Nossa, esse aqui era o mais top Você guardava três CDs Por fileira Era tipo um álbum de fotos Só que com CD Quem tinha um desse era descolado Ah, não é possível Um carro Eu acho que ele é só pintado Não é possível Não é possível Que esse carro é de Lego Parece mesmo Será? Mas eu acho que o pneu é de verdade Um monstro do Super Mario? Não, é do Lago Ness É do Lago Ness? Mas eu não sei se esse aqui é o Lago Ness Mas ele parece muito aquele dragão do Super Mario? Que dragão do Super Mario? O Bowser? É Onde que aquilo é parecido com isso? Ah, não é nem um pouco Então é do Dragon Ball Aí já melhorou, ó Shen Long Esse Tá mais parecido com É esse que eu quero dizer Eu acho que ainda não é, né? Mas tá bem mais parecido Melhor do que nada Se você juntasse as sete esferas do dragão Você pode fazer qualquer desejo que você quisesse Qual você desejaria? Qualquer coisa Eu tenho sete pedidos Não, um Você juntou sete esferas pra fazer um pedido Peraí, você tem que juntar as sete pra fazer um pedido? Eu tenho que juntar vários dinheiros pra comprar uma coisa? Ah, não Mas eu acho que compensa mais o do gênio da lâmpada Porque se você acha uma lâmpada Você tem três desejos Aqui você tem que encontrar sete esferas pra conseguir um desejo Não tá compensando Olha um carro, outro carro Será que esse realmente é Lego? Ou é tipo uma imagem feita? Pixelada É Tá parecendo mais um carro do Minecraft É verdade Não sei por que que me lembra Minecraft isso aqui também Ah, não Fizeram um avião? Isso aqui deve ser em tamanho reduzido Não é possível, né? Ah, claro que é o tamanho das árvores Eu vou te falar uma coisa Essa pista tá muito curta É, como que esse avião vai levantar voo? Não vai Isso aqui é de Lego também? Já viu essas caras na montanha? Já Caras na montanha Caras na montanha Esses daqui, ó É lá nos Estados Unidos É, esse mesmo Como que eles fizeram isso? Como foram esculpidas as faces? Você se distrai fácil? Não, agora eu preciso saber O granito desse monte aqui Está entre as pedras mais duras do mundo E eles conseguiram fazer Demoraram 14 anos pra ficar pronto Eu tô passada Ah lá, mais outros Olha, essa é tipo Aqui o avião tem pista Aqui ele consegue decolar Aqui tá tipo o aeroporto inteiro Fizeram mó infraestrutura Agora ele fica feliz Vocês sabem que esse aqui é meu filme favorito E fizeram o Woody e o Buzz Nossa, eles refizeram aquela cena, tá ligado? Do primeiro filme Que o Buzz tá pendurado num foguete Que vai explodir E aí eles pegam assim Sai voando É um barco Eu acho que é o Titanic Você acabou de desmerecer o Titanic É um navio Olhando pra ele e falando Um barco Ué, não deixa de ser um barco Sendo navio ou não é barco Tudo flutua na água Qual que é a diferença do barco e do navio? Resumidamente O navio ele tem um sistema complexo E o barco é o remo Imagina a Manu respondendo as perguntas das provas Ai, devia ser boa, né? Muitas vezes eu conseguia meio ponto pela participação Sabe quando você não sabe, mas você enrola? Dá pra tirar alguns pontinhos, não é mesmo? Agora quando você sabe, você ganha a nota completa Mas se você não sabe, você improvisa com o que você tem E com o que você lembra Isso é ser criativo Parabéns Obrigada Um urso polar Sabe por que tem um pula-pula no Polo Norte? Pro urso polar Pro urso polar Ruim Olha Outro carro de Lego Outro carro Quanto tempo as pessoas demoram pra montar um desse, será? Muitas horas Não, mas esse aqui, até o pneu é de Lego Ah, esse é Será que ele anda? Não dá nem pra entrar nele Um relógio Eu acho muito legal quando pega as peças do Lego E monta uma coisa diferente do que veio na embalagem Que a embalagem fala assim Siga o passo a passo e monte isso Eu gosto que usa as peças pra montar coisas diferentes Tipo, se você compra, sei lá, um Lego pra montar um caminhão Você não quer montar um caminhão Você quer pegar as peças e montar outra coisa Sim, eu acho legal Mas e o caminhão? Você pode montar depois Não, monta o caminhão primeiro Depois você desmonta e monta outra coisa Tem algum kit de Lego pra você montar qualquer coisa? Isso aqui vem só as peças Aí você se vira pra montar alguma coisa É desse que eu gosto E você, já montou alguma coisa inusitada de Lego? Comenta aqui embaixo E se não montou, deixa o like Assista esse vídeo aqui e beijo com bluminhas Tá muito legal, vai lá